Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês meu material escolar. Aqui gente, as aulas começam em setembro e as férias aqui é no verão, gente, porque não tem graça, mas as férias serão no inverno. E aqui gente, está começando semana que vem, já, e gente, estou meio nervosa porque algumas vezes a professora é brava, algumas vezes a professora é normal, a professora é além. E gente, eu estou fazendo agora o grau 2, great 2. Gente, eu estou tão, tão, tão nervosa e ansiosa porque, para ver se é professor diferente, você é aquela minha professora. Eu fico com saudade, gente, da minha professora. Então vamos começar a mostrar meus materiais escalares? Primeiro, gente, eu vou começar a mostrar a minha mochila. Que, nossa, gente, tipo assim, deu um tempo para achar ela, sabe por quê? Porque é uma de rodinha. Gente, eu acho que é muito mais fácil carregar uma de rodinha. Essa daqui, que é a minha mochila, ela é de coração. Olha que linda que ela é. Ela tem muito, muito, muito espaço. Aqui, você deve estar falando, ah, como você vai carregar com o evento que não vai dar para puxar? O monte vem, der, me, eu não quiser mais empurrar porque vai ter muita merda. Só abrir, ó, aqui atrás. Nossa, que mochila mais pesada, hein? O que é que é isso? Olha, não dá para abrir. As alças estão tudo agarradas, gente. Olha, gente, as alças estão aqui dentro. Está aqui dentro. Deixa eu fechar. Agora eu vou mostrar a minha lancheira. Aqui, gente, a lancheira é muito importante porque ali fica o dia todo lá na escola. Fica as... Oito e meia. Oito e meia a três e meia, gente. Então, aqui, ó, o lanche é muito importante. E aqui, gente, a gente tem três lanches. Olha, não pensa que eu sou gulosa, não, porque, ó, lá a escola que manda. Gente, tem café da manhã, almoço, que eu sempre esqueço, almoço e depois a gente lamba uma frutinha, gente, bem gostosinha, yummy. Aqui está a minha garraquinha d'água. Eu estou usando a mesma do ano passado, gente, porque ela ainda está novinha. Ela ainda... E, ó, gente, em todas as coisas tem nome porque é muito importante, mas que assim, ó, ficou a minha escolha. E agora eu tenho que mostrar uma coisa querida, meu, um cheiro suave, sabe? E é minha... Minha container de bolanche. Ó, gente. Container de bolanche. Que ela é de coração, gente. Que ela é nova, então eu amei ela. Eu estou tirando aqui o papel, só para para que você não é a parte do vídeo. Gente, ó, aqui tem minha... Minha container. Eu esqueci o português. Agora, gente, ó, aqui dentro tem um... Tem uma vasilhinha para minha mãe pôr frutas. E a gente não quiser usar, a gente não usa. Gente, agora eu vou mostrar o que que tem dentro das bolsinhas, que também combina com a mochila. Aqui também tem nome, gente. Que a rosinha tem coraçãozinho, gente. Não esqueci de coraçãozinho. Que tem... Ó, tem todos os materiais. Tem sharpener, tem apontador. Aqui, ó. É chique, gente. Gente, eu estou levando duas colas, porque lá a gente cola muito. Não é duas colinhas, ó. Porque uma é meio maior e uma é menor. Porque lá, gente, algumas vezes precisa colar. Gente, a tesoura lá precisa ser sem ponta. Então eu estou pegando essa aqui. Gente, não quis pegar pequena por quê? Porque eu estou crescendo. E aí quase nem vai acabar no meu dedo, ó. Chica, chica, chica. E também, gente, eu tenho borracha. Ó, borracha. Que sobe e desce, gente. Deixa eu descer. Aí desce. Ai, quase caiu tudo. Mostra todos os assuntos. E também, gente, tem dois... Deixa eu ver se eu não sei lá. Ó. Só pra conferir. E também, gente, tem dois lápis. Ó. Dois lápis meus. Deixa eu pôr eles aqui de volta. Vou aqui no meio. Gente, agora eu vou mostrar meus sopes de cor e meus desceiras. Aqui, gente, eu levo coisa básica. Sabe por quê? Porque lá já dão já agendas, livrinhos, essas coisas. Não é, gente? Então não precisa... Coisa mais importante. Então, gente, eu tenho esses dediceiras. Ó. Tenho esses daqui. Que eles... Deixa eu abrir eles pra mostrar uns... Uns... Como eles funcionam. Ó, gente, ele tem essa ponta. Que aí, ó. Quando quebrar dá pra... Dá pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Vem bem bonitinho, gente. Eu amo esses lápis e também eles são bem... E eu também, gente, tem esses lápis de cor. Que eles são iguais àqueles lá, gente. Que eles... Só que eles são diferentes, ó, gente. Porque eles são lápis. Só aqui, ó. Pegar aqui um pra vocês, gente. Pegar um... Porque eu gosto. Eu gosto. Não é um rosto meio rosa. Ó, gente. Tem essa cor aqui. Muito bonita, ó, gente. Vai pra cima. E, ó, gente. Eu nem preciso dessa pontinha. Que eles já usam. Mas é melhor pra dentro. Ah, ponto, ponto, ponto. Tem também a régua. Essa régua aqui, ó, gente. É bem, bem bom. Ó, que linda. Ela é de perto. Nossa, também. Nossa, frio. É frio, gente. Ah, e isso aqui, ó, gente. Eu vou usar pra pôr meus lápis e meus litiseiras. É muito, muito coisinho aqui. Agora, eu vou usar um negócio que se eles não dão, eu uso, né, gente. Que é isso aqui, ó. Que é pra pôr os bilhetes. Como que é isso mesmo? Um pouch. Eu não sei o nome em português, gente, mas é pouch. Olha. Pra eles que eles não dão, né. Aí eu peguei um azulzinho pra eles que eles não dão. Vai que eles não dão, né, gente. Então, por isso, desse vídeo. Gente, eu amo todos os materiais, colados. E vocês, gente? Eu espero que, ó, quando tá, eu não preciso comprar tanta coisa. Não é que não tem jeito. Então, se você gostar desse vídeo, clique em gostei. Beijinho da Julia pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Mua!